A resistência a antibióticos é a capacidade de um micróbio ou bactéria resistir aos efeitos da medicação utilizada para tratá-los. Quitéria tem 30 anos de idade. Foi diagnosticada com tuberculose em 2010. Há cinco anos, o seu organismo desenvolveu resistência a antibióticos usados para tratar a tuberculose. Internada há cinco meses no Hospital Geral da Machava, conta como tudo começou. Eu fui a 1º de maio para fazer consulta. Lá, então foi através de um raio-x que eu se enfrentantei. A partir de hoje, tenho que tomar uma comprometida de tuberculose. Aparentemente eu estava a melhorar, eu estava bem. Comecei de novo a sentir mal. Voltei ao hospital, aguzou de novo a tuberculose. Fiz o primeiro também na Plana Caneço. O segundo também foi na Plana Caneço. O terceiro já foi por vergonha. Eu disse, não, deixa lá ir para o 1º de maio. Fui para o 1º de maio, fiz lá o terceiro. De novo, o quarto. Acho que fiz lá também. Lá também voltei de novo para a Plana Caneço. O organismo desenvolve resistência aos antibióticos quando consumimos medicamentos sem prescrição médica, não tomamos os antibióticos na hora recomendada pelo médico, não terminamos a medicação e ingerimos bebidas alcoólicas durante a medicação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a resistência a antibióticos causa a morte de 700 mil pessoas por ano em todo o mundo. Em Moçambique, esta anomalia é frequente em doenças como tuberculose, malária, HIV-Sida, infecções pulmonares agudas e diarreias.